O que é o professor Lucas? Quem está falando com vocês é o Getúlio. Eu vim amando do professor Lucas porque o professor Lucas estava com alguns probleminhas e ele não ia conseguir dar aula para vocês hoje. E eu vim no lugar dele. O que a gente vai fazer hoje? É uma atividade muito legal, muito divertida. O nome da atividade é dança maluca. Dança maluca. O que seria dança maluca? Nessa coreografia não tem passo correto, não tem sequência coreografada, não tem passo bonitinho. O principal aqui é o passo mais divertido, mais engraçado. Tudo bem? Sei que vocês gostam muito de dançar. Eu também gosto. Então, sem vergonha, vamos improvisar com passos bem divertidos. Tudo bem? Arrasta a cadeira aí de casa e eu vou soltar a música para a gente começar. Tudo bem? Então, bora lá. Dançando. Não precisa me copiar. Dança do jeito de vocês. Bem engraçado. Vai. 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 Isso. Deixa eu ver como vocês estão. Sem passo coreografado. O mais engraçado possível. Vai. 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 Isso. Dançando. Isso. Muito bem. Bem engraçado. Bem engraçado. Vamos lá. Vai. Bora dançando, pessoal. O mais engraçado possível. Não precisa ter vergonha. Ninguém vai corrigir o certo ou errado. A gente está apenas o mais engraçado, o mais divertido. Então, só tem um dançadinho engraçado possível de vocês. Uhul. Ai. Uhul. Vamos, pessoal. Tudo bem? Vamos. 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 Vem engraçado. Não desiste. Está acabando. Só mais um pouquinho. Depois, no final, a gente vai fazer uma foto bem legal. Vai lá. Faltam só mais um pouquinho. Um pouquinho. Prepara a pose. Vamos. Um, dois, três. Uhul. Nossa. Muito divertido. Deu para cansar. Deu para suar bastante. O Getulinho aqui está muito cansado. Mas a atividade de hoje era isso. A gente não tem passo coreografado. Não tem passo certinho. Sequência certinho. É o mais engraçado. O mais divertido. Espero que vocês tenham gostado. E se preparem. Que na próxima aula, vem mais novidades para vocês. Dançando. Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.